. 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 Botado o cara da B Tem Batman Atraso, atraso, boa Boa Dois, mais um no Batman Tocado Tá muito merda aí, homens Mais dois, na verdade Dois, tem um, tem outro Mais um sozinho Eu sou, velho, vários sozinhos E você tá gravando aí também? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá lá na praia Não, tem na direita Ele também Tá no ponto da C também Tá morrendo Matei um Vai pra cima, vai pra cima Vai, vai Vai, vai Vai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Travou Só tem um na praia Só tem um na praia Só tem dois Tira a capa Tem, tem, eu tô olhando o respawn aqui do Charlie Alvin Tem vindo aqui já Tem aqui lá Tem aqui lá Tua, morreu dois Menил P Tem um cara aqui, velho Tem baixo Marte, vem lá Tem baixo Marte Demônica Vou dar uma meta A melhor era na HP de novo Tem, daí o outro Tem que fazer Tem que esperar Vamos jogar, vai ser legal. Mais você, velho, mais você Eu vou nascer, segura, segura Vamos começar Ai, ai, dá na subida Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa, boa, boa Boa, boa 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 Mais um, mais um, boa Atrás, atrás Tem viva, tem viva Valeu? Calma, calma, a gente tem dois flags Calma, calma Vira, 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 vira Tô virando Tinha uns três na alfa agora Deixa eu vir, deixa eu vir Boa, boa, boa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ele está no Xerox, segue na esquerda Peguei Boa 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 Chega aí Chega aí Chega aí Tchau, tchau, tchau. Tchau.